Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que eu falei é o Curvo trazendo mais um vídeo. E, mano, como prometido, eu falei pra vocês que ia trazer o vídeo mostrando a segunda camuflagem. A camuflagem platina. Mas temos um leve problema que é o seguinte. Eu peguei gold nas três snipers já. Inclusive, essa aqui é a última. Fica bem bonita. E não liberou a platina, certo? Eu acredito que é porque tem que pegar nas outras armas que nem essa daqui. Que nem a CAR, por exemplo. Que, na verdade, ela tá em outra categoria. Tá vendo aqui? Marksman Rifles, né? Tecnicamente, a gente tinha que pegar a Sniper Rifles e já liberar, né? Mas eu acho que essas duas classes estão na mesma categoria no código do jogo, certo? Porque as missões delas são as mesmas de pegar as camuflagens. Então, o que acontece? A gente vai ter que pegar essas camuflagens todas aqui. Todas as seis pra poder liberar aquela segunda, né? E aí, eu tô pegando agora na CAR. Depois vou pra Carbine e depois pra EBR. E aí sim, a gente vai mostrar a camuflagem. Então, vai demorar um pouquinho mais do que eu esperava. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês a AX-50. É a última Sniper. Vou mostrar ela com a camuflagem gold. Pra vocês verem como é que fica. Tem uns adesivos, uns negócios doidos aí, mas vocês não reparam nisso, não? Gente, olha isso aqui. Olha essa delícia de camuflagem, cara. Olha que coisa mais linda, véi. Mano, muito foda. Muito, muito foda. Cara, essa gold aqui, pra mim, tá sendo uma das melhores. Sinceramente, eu achei ela muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Eu fiquei levemente triste. Foi com o lance de não ter liberado a próxima camuflagem, né? Porque, no caso, peguei gold em todas as Snipers e aí não liberou o negócio. Eu vou ter que pegar nos Marksman Rifles agora. Coisa que eu não queria fazer antes de ver essa camuflagem. Mas é isso aí, né? Nossa, esse mapa tem uns caras que camperam assim esquisito, véi. Inclusive, aquele cara vai estar lá ainda. E eu preciso dar um jeito de sair daqui e chegar num spotzinho bom. Galera, como sempre. Como sempre, eu quero lembrar vocês o seguinte. Não reparam na gameplay. Porque, como eu já disse antes, eu não tô treinando. Eu não tô jogando assim... Com a intenção de jogar bem, certo? Essa gameplay aqui é simplesmente pra mostrar a camuflagem. Então, vocês não fiquem esperando uma puta de uma gameplay de Sniper. Porque não vai ter. Eu tenho que dar umas treinadas com essa arma aqui. Com todas, na verdade. Pra poder ficar bom, realmente bom, saco. Nossa, não é possível. Quase que esse cara acertou um double. Ele só não acertou o colátero porque o colátero do jogo tá bugado. Senão teria sido um coláterozinho. Tem um cara chatinho ali. Uai, e aí, mano? Quer morrer, não? Ih, morri. Ufa. Nossa. Jurei que essa granada ia me acertar. Boa, teammate. Salvou demais. Tipo assim, eu tava afim de subir na ponte, mas parece que vai ser impossível, velho. Tem cara camperando embaixo. Eu vou tentar subir por aqui, ó. Por esse cantinho aqui. Cara, eu não sei qual próxima classe que eu vou pegar, hein. Tô com muita dúvida. Qual que vai ser a próxima classe. Mas eu vou... Eu vou ver. Eu queria uma que fosse mais rápida. Eu gosto de pegar as paradas mais rápido antes. Tô vagabundo aqui. Mentira. Mentira, mano! Que? Ô, puta merda, velho. Tem uns tiros que você acerta. E aí, como o Flint... É absurdo. O Flint nesse jogo. O Flint da Sniper é tipo assim, ó. Tô mirando aqui. Tomei um tiro, a Sniper faz assim, ó. Ela vai lá em cima, saca? Como o Flint é absurdo. Se você atirar ao mesmo tempo que o cara... Eu acho que ele não conta. É como se a bala passasse por cima da cabeça dele, velho. Meu Deus do céu. Nossa, gameplayzinha tá bosta, hein. Mas também não tô ligando muito. Esse mapa... Velho, eu vou mandar real pra vocês. Eu não gostei muito dos mapas desse jogo, não. Tipo, eu não achei aquela coisa terrível, igual tem gente falando. Eu achei que dá pra jogar de boa. É questão de se acostumar. Mas assim... Gostaria que tivesse uns mapinhas melhores. Eu não tô assim, muito reclamando disso. Porque como os mapas vão ser grátis... Eu acredito que a gente vai ter mais... Adições aí, né. Mano, essa Sniper... Me explica, por que que não matou? Atirei na teta do cara. Na teta, velho. Não matou. Essa Sniper, ela é muito boa de curta distância. Porque ela é rápida. Só que pra... O mito. O gênio. Mano... Puta que pariu. Como tem camper nesse jogo, cara. Eu só tô jogando Ground Warrior. Sério. Esses modos assim... TDM, Domination... Gente, vocês podem esquecer, cara. Só tem camper. Só camper. Só camper, 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 camper. O Ground Warrior, o cara anda, pelo menos. E como tem uns 30 caras no mapa... Você consegue até matar de boa, né. Agora, esses modos aqui, cara. Tá impossível, velho. Nossa, tá muito ruim, mano. Eles tem que fazer... Velho, eles vão ter que fazer alguma coisa. Olha o... Olha o flint da sniper. Tem um attachment que você coloca nela que diminui o flint. Mas mesmo assim ainda é alto, né. Eu acho que eu não tô usando esse attachment aqui. Na real, eu nem sei se essa é a classe que eu vou usar mesmo. A classe final. Eu acho que eu tenho que dar uma olhada melhor nos attachments dessa sniper aqui. Pra ver como é que fica bom. Mas, cara... Olha isso. Só tem camper, velho. Velho. Tanto do meu time quanto do outro. Aí. Ai! Que merda! Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se é um map design. Que nem... Velho. Você vai fazer o que nesse mapa aqui? Não tem como passar. Não tem como mudar o spawn. Não tem como fazer porra nenhuma. É nascer e morrer pros caras camperando. É, gente. Infelizmente, essa aí vai ser a gameplay, viu. Porque tem que mostrar a realidade, né. Tem que mostrar a realidade do jogo. Cara, eu não consegui gostar desse mapa. Esse mapa aqui... Ou você ama ele ou você odeia, viu. Porque não tem jeito. Ficar esperto com os caras... Toma, seu merda! Seu lixo! Toma, você também! Seus bosta! Nossa, qual que é a graça de jogar assim, velho? Alguém me explica, porque eu não entendo. Olha o outro aqui. Camperando também. Vamos ver se eu consigo matar pelo menos mais um pouquinho aqui, né. Porque... Matei ninguém, praticamente. Eu vou ficar mais mocadinho aqui, que eu quero pegar uns malucos vindo. Tô com medo de um cara aparecer aqui na minha frente e tomar uma bala na testa. Bom, vou ruxar, vou ruxar, né. Vou ruxar, não vai ter outro jeito, não. O esquema aqui é ruxar mesmo. Ai, merda. Morreu. E aí, cadê o resto dos caras? Será que vai ter mais cara ali? Eu não sei. Eu vou ficar de boas aqui. Tentar achar uma posição mais. Ai, que susto. Nossa, achei que tinha um cara aqui. Se tivesse um cara aqui, eu tava ferrado. Véi, eu vou ficar aqui nessa casa. É isso que eu vou fazer. Vou ficar na casa dos caras. Matando os caras daqui. Nossa, errei o cara. Aê, boa. É isso aí. Gente, comentem pra mim o que vocês estão achando desse jogo. Vocês estão curtindo ou não. Eu tô gostando bastante. Apesar desses problemas aí. Nossa, virou spawn. Apesar de ter muito camper e tudo mais. Eu tô gostando pra caramba. Tô gostando muito de jogar de sniper. Eu acho que tá muito gostosinho. E muito divertido. Depois que você acostuma. Fica bem mais de boa. Nossa, esse teammate tacou logo um míssil nos malucos. Fica bem tranquilo jogar de sniper. Então assim, quem tiver com dificuldade. Relaxa que você vai dar conta. É só dar uma acostumadinha de leve. Nossa, esse spot é lindo, hein? Caraca, eu vou voltar pra lá. Vamos ver se eu consigo chegar lá de novo. Meu Deus, atrás da escada, mano. Vou tentar ficar ali pra levar os malucos. Matei teammate. Errei. Morri. Vou falar um negócio pra vocês. Não tá aí de jogar de sniper, viu? Você vê... Tipo assim... Você demora muito pra acostumar e ainda assim... Ainda assim não é easy. Eu acho que a principal dificuldade é o flint, cara. Nossa, o flint é muito alto, velho. Se você tomar um tiro, já era. É tipo, ou você mata o cara antes dele te ver... Ou você tem que ser... Você tem que dar uma cagada muito violenta de atirar na hora que a sniper estiver descendo. Coisa que não é easy. Eu dei algumas cagadas dessa aí de acertar a sniper descendo. Nossa senhora. Errei o maluco. Tomei balinha. Pelo menos tá acabando. Essa bagaça aqui. Mas, cara... É isso aí. Vocês gostaram desse gold? Eu gostei pra caramba, viu? O goldzinho lindo. Queria muito ver a segunda camuflagem. Infelizmente não teve como. Cara, eu acho que ela deve ser bem bonita, viu? Tô achando que ela deve ser bem bonita. Partidinha bem bosta, né? Convenhamos. Mas, como era só pra mostrar, não tô nem aí. Vai ser isso aqui mesmo. Ih, é isso aí, gente. Dá um like nesse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.